Olá, sejam bem-vindas à Casa dos Bineiros Sim. Meu nome é Leandra e hoje nós vamos falar de comida judaica. A receita de hoje é lekar, um bolo de mel servido tradicionalmente neste período de festas entre Rosh Hashanah e antes do Yom Kippur. Neste período festivo, é comum pedir e receber um pedaço deste bolo de seus mentores. O desejo é que não se precise recorrer a alguém durante este ano e que Deus nos ajude com este pedido. A nossa receita rende duas unidades de lekar. Para isso, precisamos de 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 colheres de sopa de canela em pó 1 colher de sopa de cravo da índia moído 1 colher de sobremesa de noz moscada 1 pitada de sal 1 xícara de óleo de cozinha 1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de açúcar mascavo 3 ovos 1 colher de sopa de extrato de baunilha 1 xícara de chá de café coado 1 xícara de chá de suco de laranja 1 xícara de mel Iniciamos misturando os ingredientes secos A canela em pó O cravo da índia moído A noz moscada A pitada de sal E o fermento em pó E o fermento em cima Misturamos E reservamos Agora nós misturamos os elementos líquidos O óleo O óleo Café O suco de laranja E o mel Os outros ingredientes Nós vamos começar batendo Nós vamos começar batendo os ovos e os açúcares na batedeira Depois vamos juntando os líquidos e os sólidos alternadamente Até formar um creme homogêneo É bom sempre separar os ovos separadamente Para verificar se ele está perfeito Ou se tem alguma impureza Eu coloquei 3 ovos na batedeira E agora eu vou juntar os açúcares O açúcar branco E o açúcar mascavo Agora vamos começar a festa Nós batemos aproximadamente por um minuto É o suficiente para ficar bem misturado o açúcar e os ovos Agora nós vamos colocar alternadamente os secos e os úmidos até o final Vou parar um pouquinho para botar o forno aquecer Assim ele vai aquecendo enquanto a gente termina de colocar os ingredientes Para encerrar um pouquinho antes de finalizar a mistura dos ingredientes A baunilha Mais um pouquinho e já vamos informar O nosso forno cantou Significa que ele está aquecido a 180 graus Nós vamos agora misturar Misturar não Nós vamos colocar a nossa mistura em duas formas para assar A nossa massa bateu por aproximadamente 10 minutos em velocidade média Essa receita é suficiente para duas formas médias de pão Eu não falei antes Mas é sempre bom lembrar As formas estavam untadas e enfarinhadas para não grudar Agora nós vamos colocar o nosso bolo no forno Onde ele vai ficar até dourar Aproximadamente 40 minutos Como vocês perceberam Nós estamos usando um forno elétrico Ele desliga quando termina o tempo Você que usa forno a gás Fique prestando atenção Às vezes não precisa 40 minutos para que o bolo seja cozido Esteja no ponto Cada forno tem uma particularidade E eu sei que toda cozinheira conhece o seu Então Agora já se passarmos 40 minutos de forno Nosso forno já pitou Isso significa que o nosso bolo está pronto Aqui nossa receita Que rende duas unidades Este bolo magnífico E delicioso Meninas Essa receita é muito rápida Muito prática e versátil Você pode fazer quando quiser Para consumir com a sua família Fica deliciosa acompanhada de chá Ou daquele café Estão servidas? Este programa é um especial Da Associação Anossim Brasil E eu espero você Na nossa próxima receita Shalom E você pode ver com a sua família E você pode ver com a sua família E aí Onde está que nós pedimos com a minha família Muito obrigada E você pode ver com a sua família